Na WebTV SCN vamos conversar com Marcelo Kobayoshi, do Senai aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, que na semana passada lançou esse livro, na Bienal do Livro. É o livro Calibração de Instrumentos de Medição. Marcelo, como que surgiu a ideia, primeiramente, de escrever um livro? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem? Na verdade, esse livro aqui, a ideia dele surgiu já quando eu estava fazendo a minha tese de mestrado. Quando eu iniciei os estudos para fazer a minha tese de mestrado, eu percebi que existia uma carência muito grande nessa área de calibração. Não se encontrava literaturas de referências. A partir daí eu comecei a cultivar essa ideia de montar um livro sobre o assunto. Há quanto tempo isso, Marcelo? A minha tese de doutorado, a minha tese de mestrado, há uns sete anos atrás. Então, esse livro está sendo produzido há mais ou menos sete anos? Na realidade, de seis meses para cá, é que eu realmente criei coragem e resolvi escrevê-lo. Mas os dados vêm sendo compilados há mais de sete anos. E como que foi escrever esse livro? Quais os horários que você usava para escrever? Como que você repartiu o tempo do seu trabalho de coordenador aqui do Senai com o de escritor? Exatamente. Na verdade, aqui o Senai acaba ocupando mais do que 100% do dia da gente, mas aí a gente teve que sacrificar um pouco o tempo com a família, com o pessoal, com os amigos, para ficar escrevendo alguma coisa sobre o assunto. E como que foi lançar esse livro na Bienal, Marcelo? Olha, foi uma experiência bem interessante. Uma experiência nova, é o primeiro livro que eu lanço. Nós pudemos ter contatos lá com outros escritores, contato com o público em geral, bastante estudantes lá procurando informações técnicas. Então, foi realmente uma experiência bem enriquecedora. Agora, o que se encontra nesse livro aqui, Calibração de Instrumentos de Medição, do Marcelo Kobayoshi? A calibração de instrumentos de medição, o instrumento de medição, na verdade, ele pertence a uma área da física, é uma área da física chamada metrologia, que é a ciência dos estudos das medições. Esse livro aqui, na verdade, traz informações de formas mais práticas de como se fazer uma verificação do instrumento de medição para determinar se ele está medindo de forma correta ou não. Agora, a gente sabe da dificuldade que é escrever um livro, tem despesas, tem todas essas dificuldades. Como que foi para você? Olha, o apoio, na realidade, para escrever esse livro foi dado pela editora Senai, que fez toda a parte de editoração do livro, a parte de ilustrações, mas a pesquisa bibliográfica mesmo, a pesquisa de campo, foi toda feita assim, de forma particular mesmo. E gostou da experiência? Pode-se dizer que esse é o primeiro de mais alguns que virão por aí, Marcelo? Hoje a minha prioridade é terminar o meu doutorado, que eu estou fazendo também na mesma área, mas futuramente eu espero, sim, escrever mais livros, de preferência nessa área de metrologia, que é minha área de especialização. E as pessoas que estão nos vendo agora, de repente pessoas ligadas à área, pessoas que querem conhecer o livro, como que faz? Esse livro aqui, encerrado agora a Bienal, ele está sendo distribuído pela editora Catavento a todas as grandes distribuidoras de livros da região. Todas as livrarias do Estado de São Paulo, por exemplo, Saraiva, Siciliano, Cultura, já deverão ter esses livros nas estantes disponíveis para venda. Então, qualquer coisa, é só entrar no site de uma dessas editoras que vai encontrar o seu livro. Com certeza. Se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato com a própria editora do Senai, comigo ou com a própria distribuidora Catavento. Legal, Marcelo. Parabéns aí pela sua iniciativa. E o que eu disse? Tomara que esse seja o primeiro de muitos livros, que esse alcance o sucesso aí que você deseja. Eu que agradeço o espaço aí e gostaria de estar sempre contando com vocês aí nas próximas divulgações que venham a aparecer aí. Na Web TV SN, a participação do escritor, agora o escritor, Marcelo Kobayoshi, do Senai, aqui de Santa Cruz do Pardo, que escreveu o livro Calibração de Instrumentos de Medição.